Oi João, 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 oi João, ah, comer terra, se não se come, é cuidar que ele bota na boca. O que é que ele já ficou bem? Ai, 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 queria comer terra. Olha o seu pôr, Gaião! Ai, vai passar na boca. Isso, come areia, depois caga de novo. O que que entra, sabe? Não vai? Não! Não vai? Ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo Vamos lavar lá no mar